Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, eu tô indo fazer compra com a Lei e com a minha filha Sara. Tá de noite, ó. Tava chovendo, a gente tava esperando a chuva passar, né Sara? Foi só a gente comprar o guarda-chuva, a chuva parou, nem usamos o guarda-chuva. Espero muito que vocês gostem de acompanhar mais um vlog aqui no canal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Convido a você que não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nem o vídeo por aqui, tá bom pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês, eu tô fazendo compra, tô cansado, eu vim a pé de novo pro mercado. Um grande beijo e bora pro vídeo. Falei? Leva, é. Você pode levar um litro e ir lá e separar. Tem uma aberta lá, Sara? Uma fechada? Tem uma só fechada? Ah, então tem que pegar duas. Tá com sal, essa daí ó, cremosa. Vem, tá com sal, peguei com sal, peguei, né? Vem, tá com sal. Tá, as duas com sal. Tá com sal. Tá com sal. Tá com sal. Tá com sal. É de 160. Vamos levar café tradicional, que eu sempre a gente não tomo. Café da aumentada é boa, hein? Você quer um chazinho, sabe? Hum. Nossa, olha que tá caro, eu acho que você ainda gosta. Olha, vai dar de 30 dólares. Vamos ver, vai. Três. Tchau. Pega esse aqui mesmo O liso é muito amarelo, tá vendo? Deve ser o pior Eu tenho pra ver tudo que é muito amarelo Então esse é o melhor Olha, nunca mais vai ver essa hora assim Não, o pior que eu vou 19 e 19, tão rápido assim É o que eu vou pedir um dia É 12 e 12, 13 e 13 É mãe, já peguei 12 e 12, 13 e 13, 10 e 10 18 e 18 Meu celular vai ficar atendendo Eu sempre pergunto o que tá com o tempo Sério? Aham Olha o que eu vou abrir aqui em casa Vamos contigo? Razoável, acho que tá boa aí Meu pé tá doendo tanto Você nem sabe Eu queria algo pra cuidar da pele também Eu tô mancando pessoal, meu pé machucou Eu vou pegar Deixa eu ver Eu vim pegar milho, né Sá? Pega o Fugini Acho que é Fugini que fala Gente, as coisas Ali minha filha, lá No saquinho Ah, pega Três Pegar três milho A Sara adora milho Vocês viram lá em casa Vocês viram no vídeo aí que eu uso bastante milho, né? Né Sá? A gente gosta de usar bastante milho E ainda tem ainda O único milho que ela não usa é o milho de pipoca Eu tenho Gente, eu não gosto de pipoca Eu tenho preguiça, né Sá? É, mas e eu? A Sara gosta A Sara gosta de milho de pipoca Isso é verdade Vamos ver agora aqui, pessoal Papel higiênico Né, amor? Aham A Sara tá falando dos quartos, pessoal Ano que vem tem obra, hein? Ano que vem Se Deus quiser, né amor? Fazer obra nos quartos Cadê a Sara, meu Deus? Tá bem chumada É A Sara fica tentando esconder da câmera Não tô não Só que vai virando Se inscreve aí no canal, pessoal Deixe o seu like Ative o sininho das notificações Se vocês não perderem nem o vídeo aqui Tá bom? E é isso aí O mercado hoje não tá muito cheio, né Sá? É Não tá muito cheio E mais os preços Tá Eu surpreendo que tem gente ainda aqui Né, amor? Tá bem caro mesmo, ó A gente já comprou algumas coisas aqui Ah, gente, deixa eu falar pra vocês Eu não fiz o retoque ainda no cabelo Eu vou fazer, tá bom? E... Tô dando um tempinho Pra crescer mais um pouquinho Ai, me dá fã Já dá pra ver a diferença do cabelo Já tá crescendo Pra eu fazer a chapinha Porque com o cabelo... Isso fica longe de mim? Quando a gente deixa o cabelo muito curtinho Não dá pra fazer a chapinha E a chapinha ajuda a alisar mais, né Sá? Aí eu tô esperando fazer mais um pouquinho Pra fazer o retoque de novo Do Enê Tá bom? Só pra falar pra vocês aí Também a câmera é boa Ai, nós estamos aqui passeando no mercado Olhando as coisas Olhando o que tem mais de barato Né? E aí, acompanha a gente aí Eu acho que misturaram pimenta com pimentão aqui, viu Por quê? Pimenta de cheiro? Não Tem ideia de em casa? Bastante? Dois pacotes, né? Acho que três Tem embaixo também Não, embaixo eu coloquei pra cima Essa tem ainda lá fechada Duas Pessoal, nós estamos indo embora, né amor? É isso aí Já passeamos um pouquinho Já andamos um pouquinho A sarinha tá vindo ali atrás E agora a gente vai pra casa Espero muito Vocês tenham gostado de assistir mais um vlog nosso Daqui a pouco eu vou atuar com vocês de novo Pessoal, eu vou mostrar pra vocês O que a gente trouxe do mercado esse mês Tá aqui ajeitadinho em cima da cama Como vocês já sabem, a casa aqui é pequenininha, né? A gente trouxe um ketchup de um quilo Um azeite Duas maionese Dois café Trouxemos três milhos Quinze sachets de molho de tomate Trouxemos quatro espaguete Desse lado aqui nós temos dois, quatro parafuso Mas eu acho que tem mais macarrão por aí Quatro feijão Aqui também eu peguei um chazinho de quentão Um cuscuz Milharina, né? O cuscuz Milharina acho que é marca Pegamos dois Fubá Mimoso Pegamos três milho Eu já falei, não sei, né? Pegamos três milho E agora eu vou Tirar daqui pra mostrar pra vocês o restante Tá bom? Ó Isso foi uma parte que nós compramos Ó, pessoal Agora eu vou mostrar a outra parte A gente comprou um amido de milho Duas manteigas de um quilo cada uma Reparem não Tá gravando na cama Que pra mim ficou melhor hoje Pegamos seis bolachas dessas sortidas assim, ó Chocolate, morango Pegamos seis também wafers assim Variados de chocolate Limão Morango Chocolate bastante Tem mais três macarrão aqui Parafuso e pene Pegamos cereal Que a gente sempre pega todo mês Mais uma milharina Dois pacotes de bolacha de leite Quatro óleo Tá bom? Aí eu vou guardar aqui Mostrar o restante das coisas pra vocês Também pegamos uma caixa de leite Repara a bagunça não Que eu tô tirando aí A Sara tá me arrumando aqui Pegamos uma caixa de leite Já Já vou mostrar pra vocês aqui também Papel higiênico Né, Sá? É Ali em cima da pia tem um detergente De cinco litros, Sara? De cinco litros De cinco litros Aqui tem um pacote de açúcar Ali tem duas bandejinhas de sardinha É, não vai dar de bom tamanho É, duas sardinhas, tá? Bom, gente É, mostrei pra vocês aí O que a gente comprou no mercado E a nota tá aqui Eu vou deixar uma fotozinha aí Pra vocês verem melhor Porque geralmente a gente não consegue Dar o zoom No valor, né? Mas deu Quinhentos e oitenta e um reais E dezessete centavos Tá? Eu vou deixar aí em cima Pra vocês verem Uma fotinho Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado De assistir o que a gente comprou lá no mercado Se vocês gostaram já sabe Se inscreve no canal Deixa o like Ative o sininho das notificações Pra não perder nem o vídeo por aqui Tá bom? Deixa eu mostrar quem tá me ajudando A gordura das coisas Horinha É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau